O que é que está acontecendo? O que está faltando realmente para ser implantado lá em termos de infraestrutura? Água, luz? Água, luz e a estrada. É o que está faltando. É o que está faltando, por enquanto. Então colocando isso, o senhor acredita que funcionará com o tempo? Vai funcionar melhor, porque aí eu vou poder explorar mais, poder ali fazer um ponto turístico, porque já é turístico, é considerado turístico. Mas ainda não tem as condições para as pessoas que frequentam, que me cobram, se eles querem que tenha água gelada, alguma bebida, alguma coisa, para poder, inclusive eles falam até de, quando tiver tudo isso, eles vão até fazer ali, alugar para passar a noite toda, a família. E eu espero que com essa água e essa luz lá, venha correr tudo bem. Como é que está a estrutura do castelo, senhor? Por enquanto, a do castelo está parada, porque eu não estou tendo dinheiro para movimentar. Mas depois que eles botarem água e a luz, aí eu vou procurar o secretário de turismo, para ver se ele me dá uma força. E o secretário que esteve lá, que é do meio ambiente, me disse que quando tiver água e luz, aí ele vai entrar com um pedido, com o colega dele, que é o secretário de turismo, para dar uma força para poder angariar fundos para poder a construção do castelo. O senhor pretende colocar lá uma estrutura de restaurante, churrascaria, até pousada. E pousada, por enquanto é. Para eu poder conseguir captar o dinheiro para poder movimentar a construção. Agora, o castelo do Ogier é muito famoso no estado do Piauí. Como foi que surgiu esse sonho, senhor Ogier, de construir um castelo no interior do município de Alves? Quando eu tinha 15 anos, e aí aos 17 eu fui, eu sonhei aos 15. E aos 17 eu fui embora para o Rio de Janeiro, e sempre com aquela intenção de ganhar dinheiro e vir construir um castelo. E daí, com os anos, com o passar dos anos, e aí eu economizei um dinheiro e comprei aquela propriedade, e escolhi aquele ponto estratégico, e lá eu tentei construir. Estou tentando construir o castelo. Já faz 21 anos que eu tento construir ele. Já colocou muito dinheiro ali, não é, senhor Ogier? Coloquei 700 mil, já gastei. Do meu bolso. Do meu bolso, 700 mil. E aí, nesse caso, para ser concluído, o senhor imagina que precisa realmente de quanto? 5 milhões. 5 milhões? 5 milhões para terminar ele. E é porque vai ser um castelo simples, não é super luxuoso, é simples. Ele ficaria com um castelo nos padrões da Idade Média? Da Idade Média, toda a Idade Média, toda nos padrões. Inclusive, eu já estou fazendo a maquete dele em tamanho pequeno, porque os engenheiros me pediram que eu fizesse, e a mão de obra deles, eles vão fazer a planta, vão fazer todo o orçamento, e o serviço deles, eles se prontificaram a me dar gratuitamente, da construção do castelo. O senhor viu pela primeira vez, esse castelo medieval nos filmes, em revistas? Eu vi em filmes, em filmes e botei aquilo na minha mente, né? Eu vi um parecido com isso que eu estou querendo construir. E esse castelo que eu vi, é de Dinamarquês, fica na Dinamarca. Mas o senhor não recorda o filme? Não recorda o filme. Há muito tempo o senhor era criança? Há muitos anos, eu tinha 13 anos de idade, quando eu vi esse filme. Cinema, televisão? Cinema, no Rex, aqui no Cine Rex, em Terezinha, é. Muito bem, o senhor já está com idade hoje? Eu já estou com 68. Está com muito tempo tentando realizar o projeto? Está com muito tempo em realizar o projeto. Deus ajude o que o senhor realiza. Aí eu tenho fé em Deus, em Deus verdadeiro que eu creio, em Deus que foge, que eu vou conseguir com a graça e com a ajuda dele. E aí Obrigado.